Foi essa frase que me fez finalmente tirar do papel uma discussão que eu já vinha querendo desenvolver há algum tempo aqui no canal. Bom, todo mundo sabe quem é o Goku. O carismático protagonista de Dragon Ball é naturalmente moreno, de uma espécie alienígena que quando se transforma fica loira. É uma transformação, mas não deixa de ser natural, já que faz parte da espécie dele. Quando Frank Ocean usa essa característica do Goku pra se referir a uma pessoa normal no nosso mundo, ele acaba dando muito subtexto à frase. A gente vive num processo constante de transformação onde é normal termos medo de assumir algumas mudanças, e o que o cantor faz é mostrar o quanto o nosso lado mais forte pode ser exatamente esse que costumamos não mostrar, mas vai além. Ele tem seus próprios motivos pra escrever essa frase e ela funciona muito bem em um nível pessoal, mas é impossível não pensar no quanto ela ganha ainda mais força quando a gente direciona pras mulheres. Tem um tweet que eu gosto bastante da Drica Barbosa, onde ela diz que ser mulher no nosso mundo é ter que regar a plantinha da autoestima todo dia. Eu não tô citando a Drica por acaso e vou voltar nela daqui a pouco. Aliás, escutem o álbum Rimas e Melodias, que tá simplesmente incrível. Link na descrição. O ponto é que a mulher, muito mais, vive sendo cobrada e diminuída por vários padrões que são forçados na sociedade, sendo um dos mais visíveis, obviamente, a própria aparência. E ao mesmo tempo que existe toda essa exigência imposta de beleza, se tem todo um costume de taxar a mulher que se maquia ou pinta o cabelo de falsa ou coisa do tipo, julgando ainda mais. Percebendo essa óbvia contradição, o Frank empodera a mulher do jeito que ela quer ser, já que qualquer uma dessas coisas, qualquer transformação, não deixa de ser natural, como o Goku. Inclusive, poder se sentir bonita, confiante ou regar a plantinha da autoestima, como a Drica coloca, também é uma forma de se sentir mais forte. E é utilizando esse personagem que raramente não é visto por uma perspectiva superficial, que essa frase consegue expor uma forte dicotomia presente na beleza e na moda. Se de um lado ela pode significar e simbolizar indivíduos e até culturas inteiras, parte que eu vou discutir através do desfile da Laboratório Fantasma no Fashion Week desse ano, também pode se tornar extremamente agressivo em outros momentos, como na história narrada em Helter Skelter. Afinal, como diz na abertura do próprio mangá, risadas e gritos são muito parecidos. A primeira página do quadrinho já estabelece a ideia de beleza como um produto, com propagandas estimulando tendências e padrões, e depois desse padrão sendo usado para vender outros produtos. E no meio de toda essa engrenagem distorcida conhecemos o Liliko, uma modelo, atriz e cantora de enorme sucesso. E a autora, Kyoko Kazaki, é muito inteligente nos apresentar ela através dos olhos de algumas meninas comuns comentando pôsteres, revistas e programas onde ela aparece. Assim, nosso primeiro contato com o Liliko é, na verdade, com essa figura idealizada e perfeita, criada como um objetivo que existe apenas para ser buscado, mas nunca alcançado. Nessa sociedade caótica, mas extremamente organizada, refletida perfeitamente nos desenhos da autora, a função do Liliko é ser uma manifestação dos nossos desejos e seduzir, comercialmente falando, mesmo que isso acabe indo para caminhos mais literais às vezes. Virando a página, nos deparamos com essa figura. E a Liliko não aparece estressada por acaso. Em meio às mais diversas perversidades, competições, drogas e jogos de interesses, a expressão manter as aparências nunca fez tanto sentido quanto naquele mundo sustentado em mentiras. Mas nem tudo continua tão fácil de esconder e quando a Liliko encontra uma cicatriz na testa, descobrimos que ela passou por várias cirurgias de risco para chegar no status onde se encontra, e parece que seu corpo chegou no limite. Nota para essa transição de quadros com Andames remetendo à ideia de construção mecânica de um ícone como Liliko. Ela começa a ficar emocionalmente instável devido não só aos remédios presentes em peso na sua rotina, mas também a ideia de perder a beleza em envelhecer, se mostrando mais e mais consciente quanto à estrutura que a cerca, e uma narrativa cada vez mais profunda, transitando por uma trama de investigação e é perturbadamente sã cabeça da personagem. Entramos na mente dela descobrindo o quanto é desgastante sustentar esse cenário imposto pelo externo, internalizado a tal ponto em que volta a se manifestar do lado de fora do corpo. O quadrinho tem um texto muito forte e o final é catártico, então eu recomendo fortemente, mas não é o único exemplo de obra que aborda esse mundo da moda. Um filme que não me pegou tanto assim, mas tem umas metáforas visuais bem interessantes, é The Neon Demon, onde também sentimos que a protagonista vai se esvaziando a cada clique da câmera, até um ponto onde as personagens, modelos, literalmente se alimentam uma das outras com quem competem em espaço. O interessante notar nesses dois exemplos é que a moda e a ideia de beleza são facilmente perigosas quando estabelecemos um único padrão idealizado que acaba sugando as pessoas até o limite e estimulando a competição. E por isso eu trouxe à tona o recente desfile do Fashion Week, organizado pelo Laboratório Fantasma e com a participação da Drica, que eu citei lá no começo. Aqui, apesar de ser um desfile de moda, as pessoas não são só cabides, elas fazem parte do contexto. Já é a terceira participação da marca do Emicida e do Fiote, e o mais incrível aqui é como eles conseguem levar os valores presentes nas músicas deles pras passarelas, em um ódio à conquista desse espaço altamente estimado, por pessoas vindas da periferia. É moda de baixo pra cima, e não de cima pra baixo. E com esse exercício de beleza urbana, o que prevalece é exatamente a diversidade, refletindo o que as pessoas de fato são e podem ser, todas elas. Sabe, a moda é uma arte tão ampla, tão significativa. Ela não precisa servir como ferramenta pra funilar a busca pela beleza, e vai muito além de ambições fabricadas. Ela tá nas ruas, tá na história. E tá na passarela também. Moda é sobre mudar, e a beleza é aceitar a mudança. Deve ser por isso que o Baco diz que a felicidade é um padrão de chamar de feio e você se achar lindo. O tema dessa edição do Fashion Week foi A Voar, como uma metáfora também pro sentimento de liberdade ao superar esses padrões. Então, seja feliz. Voe, desfile. Meu nome é Henrique, e esse vídeo é o gancho perfeito pra anunciar nossa nova iniciativa, que vocês já vêm pedindo há um bom tempo. As camisetas do canal. A gente vai começar com um modelo bem básico, mas se a ideia der certo, a gente quer tornar essas roupas realmente um novo veículo pra comunicação. Como a gente ainda não tem tanta grana pra investir, vão ser só 50 camisetas desse modelo que vocês tão vendo aí, e bem acessíveis. Sigam o quadro em branco no Instagram, que a gente acabou de criar, e podem mandar DM por lá, demonstrando interesse, pra gente já ter uma ideia dos tamanhos e coisas do tipo. As informações vão ficar todas por lá mesmo. E todos os links tão aqui na descrição, acabamos de fazer uma página no Facebook também. Muito obrigado pela atenção, não esquece de curtir o vídeo, e até semana que vem.